A justiça marcou para a próxima sexta-feira a primeira audiência pública do caso do acidente que matou dois irmãos em Ondina no mês passado. Devem ser ouvidas 16 testemunhas. O pedido de urgência no julgamento do habeas corpus da médica acusada do crime foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça. A médica Kátia Vargas está presa há 41 dias neste complexo penitenciário da Mata Escura. A oftalmologista é acusada de provocar a morte dos irmãos Emanuel e Emanuele em um acidente no bairro de Ondina no dia 11 de outubro. A primeira audiência do caso vai acontecer na próxima sexta-feira no Fórum Criminal do Tribunal de Justiça em Sussuarana. No máximo 16 testemunhas, sendo 8 de defesa e 8 de acusação, devem ser ouvidas pelo juiz Moacir Pitalima. Estas testemunhas não são apenas as que presenciaram o acidente. Também podem depor pessoas que contribuam para traçar aspectos da personalidade da médica. Da parte da acusação, já está confirmado que a mãe das vítimas vai se pronunciar. Kátia Vargas estará presente, mas tem o direito de não querer ouvir os relatos e ficar em uma sala reservada. Este professor, especialista em direito penal, explica que a primeira audiência serve de instrução para as etapas seguintes do processo criminal. O juiz vai decidir se ela vai ser julgada pelo Tribunal do Júri por homicídio doloso ou não. O juiz pode absolvê-la ou pode até desclassificar o crime, entender que não houve dó ou culpa e mandar para o juízo comum. Ainda segundo o professor, nesta audiência o juiz pode decidir se a médica responde ao processo em liberdade. Essa liberdade que o juiz pode ou não conceder a ela não tem nada a ver com condenação ou absolvição. Na verdade, o juiz pode decidir nessa audiência se ela deve responder o processo presa ou responder o processo solta. O advogado de acusação, Daniel Keller, comemora a decisão do Superior Tribunal de Justiça que negou o pedido de urgência para julgar o habeas corpus da acusada e considera remota a possibilidade dela ser solta. O próprio juiz que vai presidir a audiência foi o juiz que decretou a prisão preventiva dela. Então, creio que ele não deve revogar a prisão preventiva. Se o STJ, lá em Brasília, negou o pedido de habeas corpus, demonstra que não existem requisitos hoje para a soltura dela.